De viver. A gente ter que morrer é... É costoso. Eu já estou com 70 anos, já estou a perguntar, já estou a ter mais vincos para aprender para melhorar a hipótese. Para andar com 25. E depois acaba-se. Mas eu gosto de viver. Gosto da vida. E sei que, além de dizer que a gente está aberta, a gente gosta de acabar ajudando nesta. Acho que está, assim, muito bom feito assim. Para gostar da vida. Há em nós, em cada um de nós, um desejo arrebatador de vida. Quanto nós lutamos quando chega a doença? Quantos médicos percorremos? Vem colocar comendo e saída para o normal e para aqueles que nos envolvem e que amamos, só que eles sejam unidos da doença e possam viver. Agarramos-nos às conquistas científicas e técnicas, sobretudo a aplicar-se à medicina, para provocar esta vida biológica. Embora sei lá-nos bem, que mais cedo ou mais tarde irá outra doença, que ninguém poderá dar vida e acaba-se. E quase diria, ainda bem que assim é. Se esta pudesse continuar para sempre, esta vida seja um acontecimento. Pois não somos reconhecidos com um mundo de velhos siglos, cheio de idosos e idosas. Cada vez comendo-se espaço para os jovens, um mundo onde a vida não se retoraria. Não é este tipo de vida que nós desejamos no mais fundo de nós queremos. É uma vida de emprego, onde já não haja dor, injustiça, plagues, fome, guerras. Desenviem-nos uma vida que fundam todos vivendo por isso. Eu leio de ouvir aí, deixa-me fazer a minha memória para começar na questão dos dineros portugueses por anos 10. Eu leio de uma vez a ter vida, na hora de um assento de... É verdade? Já ouviu quando? Muitas. E depois o convívio a me dar uma entrevista em que ele decidia, em que ele faz mal para a base dessa vida, que ele dizia, não é que coisa, sabe? E eu lhe explica-la. Muitas vezes sempre, profundamente só. Porque os meus amigos, como aqueles que eu queria ouvir, aqueles que eram filhos de mãe, moram tudo. E pouco a pouco eu fui sentindo mais a sumidão da própria vida. E depois não quero te dar perdão de como eu moro nada. O fato de que a vida se aprecia para a bondade, para nós que estamos aqui perto de mim. Mas é assim como uma árvore que vai ser deputada, cujo rango vai ser deputado, só fica o tronco e já não fica quase nada. Não é este tipo de vida que nós nos vemos realmente. O interessante é que a Bíblia, desde o Antigo Testamento ao Novo, está cheia da promessa de Deus. Deste desejo de Deus, de que virá um dia em que a morte será vencida por uma vida nova que já vai explorar. Caminhando-se para a vida. Na primeira leitura, por perto de Esquielo, pregam-denilados, que estão muito mortos pela sua falta de espança, de que Deus se há em termos do túmulo, em que já ficou morto sem espança, para o subsistado pela primeira nova. E, de sinal em sinal, há a vida que nos aproximamos do outro testamento, e cada vez vai ter mais aborto, mais palpável, essa promessa de vida. Jesus, na sua vida, vai ressuscitando da morte algumas pessoas. Todos lembranços da ressurreição do Píblia do Antigo, e hoje o Evangelho está ao relato. Mas qualquer um deles, ainda não é aquilo que eles querem. Apenas esta ressurreição da ressurreição da vida são penúncios. De que Deus podem ressuscitar-se os mortos, mas não é aquilo que eles querem. Porque aquela ressurreição do lado foi prolongar a sua vida, mais importante, a sua vida neste mundo, por que lado, ou por que lado, já que anterior, e havia de morrer novamente. Mas, não é isto que Deus quer para nós, quer mais. O ponto com que este princípio do Evangelho se faz para viver, na esperança, na alegria, da ressurreição triste, da nova humanidade. Hoje vivemos numa sociedade que se descreveu como sociedade entrefeita. Nunca o ser humano não tinha tido tanto poder a caminhar para a vida feliz. E, no entanto, alguém nunca tenha sentido tão impotente diante de um futuro incerto e ameaçador. Em que querem desesperar? Como os homens de todos os tempos estão em nosso tempo rodeados de questões, de penumbra. O que é vida? O que é a morte? Como é que pode ter de viver e como deve morrer? Uma das coisas que surpreende, neste relato, a ressurreição de Álvaro, é como o seu viagem dentro da morte do seu amigo, mostrando-se tão humano, tão frágil. A dor, ao ponto de que o Evangelho, repete-se duas vezes, ficou intimamente perturbado. A morte perturba Jesus. A dor da ausência do amigo, dos amigos, daqueles com quem queremos relações, perturba o coração de Jesus. E ele chora. Diante da dor, a própria humanidade o estremece. E porque Deus, e a vida reflete muitas vezes, não quer a morte do homem, mas quer ser divina. Deus não quer a morte do pecador, mas que ele se converte em vida. E é no meio desta despreza e fragilidade, que ele faz o seu mais profundo convite a aconselhar-nos no seu poder de Salvador. E o Evangelho está prestado por esta grande observação de Jesus, que poderia ser a grande observação para nós deste dia. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem acredita em mim, ainda está me morrindo, vive lá. E todos os meus filhos que acredita em mim, nunca morreram. Se acredita nisto, é a culpa de Deus. É a culpa de Deus, é a culpa de Deus. Se acredita nisto? Eu quase nem ia querer. Se calhar, nós devemos dizer sim, com muita força. Mas lá para um dia em que assim, e até gostará, não tem medo de ter vividas. Eu também não tenho medo de fazer. Uma vez que eu andava com o dia da Pascala, e que entrei em casa de um senhor, que já falarei, e disse várias vezes, e disse, nós temos várias vezes na carne dele, várias vezes antes, para onde já ficamos dois, e tudo tanto que está por ele. Então, a senhora faz fazer isso? E tal. Mas aí está. Se calhar-nos do bem, é porque está no céu. Porque nós estamos aqui a anunciar que Cristo ressuscitou de morte, e que Ele, este início da nova humanidade, a partir dele, todos que creem nele, ressuscitarão como eu, para a vida eterna. E a vez, a segunda-feira, não será muito pior, será. 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 Isto é incrível. Quero ver isto. Parece demais. Parece demais. De facto, há-me para ser particular e acreditar, diante de todas as aparências, que a nossa vida possa ressuscitar. E é só, na medida em que, quando se prende tanto o amor de Deus no nosso coração, a força desse amor, que vence tanta morte na nossa vida, nós não podemos assentar-lhe. E agora, com dúvidas de Deus, de que Ele, adolescendo em Ele, Ele estará lá, para nos ajudar, para uma vida nova. Apesar de todas as dúvidas e obscuridades e hipóteses que têm a nossa vida, nós acreditamos e queremos acreditar a Jesus único, Senhor da vida e da morte. Só dEle buscamos luz e força para lutar pela vida e para enfrentar-nos a morte. A segunda leitura dizia-nos um pouco este mistério da nossa participação em Cristo, que é, hoje, está na praia-lheira, o curso Alfa, o fim de semana sobre o Espírito Santo, que eu vou continuar a falar às pessoas, às pessoas que fazem o Espírito Santo, dizia a segunda leitura, E agora, os que vivem a segunda carne, não podem agravar a Deus. Vós, desde que fazeis parte de outros cristãos, escrevestes pelo batismo, já não estáis do domínio da carne. O que é que é a carne de São Paulo? É o homem entrego às suas paixões de enganador. É o homem corrompido pelo pecado e que, digamos assim, vive conduzido pelas inclinações do seu corpo, do seu bagado educado, e não existe, e não vive sujo. Mas o homem novo é sempre que se deixa conduzido pelo Espírito Cristo, e todas as obras não da carne. As obras da carne são impurentes, a prostitão, são toda a espécie de luxúria, são a mentira das obras do mal da carne. As obras do Espírito estão, a carinar, a alegria, a paz, a paciência, a bondade, etc. Aquele que diz o Espírito Cristo, produz as obras do Espírito. E depois diz Paulo, se Cristo está em nós, através do seu Espírito, embora o vosso corpo seja mortal, todos nós temos um corpo mortal, por causa do pecado, o Espírito de Deus permanece vivo em vós. E se o Espírito é que o ressuscitou-lhe do Espírito, dentro dos mortos, o Espírito que o ressuscitou-lhe do morto, se ele esteve o Espírito da vida em vós, por vós o pecado, desde lá vivo, então ele que ressuscitou-lhe do Espírito, dentro dos mortos, também ressuscitará a vós, dará a nova vida aos vossos quadros imortais, pelos seus espíritos da vida em vós. Esta é a lógica teológica de Paulo, do Espírito Santo, que é Deus, que é o Espírito Cristo, ressuscitado do morto, aquele que o cuidava, e que fez com que a sua carne mortal fosse transformada, para criar um corpo novo, um corpo neurioso, um corpo ressuscitado, que podia entrar no céu. também nós procederemos, pela ação do Espírito, uma transformação do nosso corpo mortal, e Deus nos durará, o corpo mesmo. Este corpo que aqui vivemos, é o corpo mortal, o corpo natural, que será um corpo, e ele é feito da matéria, de durar na natureza humana. E pode ser enqueimado, como hoje está a fazer, mas se tornarem cinzas, não importa, porque ele, de facto, é pobre. Mas, o Espírito de Deus, pegando em nós, porque nós somos muito mais do que isso, nós não somos a cinta, e até que o nosso corpo. Sabemos bem, que somos mais, e os elementos que nos compõem, físicos, e químicos, etc. Somos também, muito mais do que isso. E, Deus, o Seu Espírito, pega em nós, e dá-nos um corpo novo, um corpo glorioso. Por isso é que nós estamos passando, no credo, credo, na ressurreição da Caixa, e na vida interna, quando sempre é ficado, quando não nos preparamos, digamos assim, pelo menos, a compreensão de hoje, a compreensão, se calhar, há algum tempo atrás, tal, que era mesmo, este corpo, que era o significado que realmente, hoje já está o preparado, no fato, vemos, que não é, digamos assim, este corpo, mortal, que era suscitável, mas, queremos dar, se quiserem dizer, o que ela suscita, sou eu mesmo. Eu. Daquilo que fala, sou eu. Daquilo que me explica, o corpo é, daquilo para o qual nós somos reconhecidos, um dos outros. O que ela suscitará, sou eu. Eu. Ele, seu corpo, alma e espírito. Já não suscitá-lo. O seu corpo, era impresso, do corpo, com que os discípulos, reconheceram a humanidade da morte. Agora, ele aparece, desaparece, torna-se reclusiva por quebra, quando não queres dizer não, nem eu, nem o bem, porque o seu corpo é um corpo novo, é um corpo glorioso, o suscitá-lo. Não vou entrar nessas questões, que elas são, nós vamos ter uma resposta para elas, que elas falam, de fato, o que sabem? E o que é o primeiro que dizem, é que nós, devemos esperar no Senhor, que a vida, vencerá-la. Para os que creem no Senhor, a vida, que vencerá-la. Porque nós temos em nós já, o Espírito de Deus, o Espírito de Deus, que ressurgitou, Jesus Cristo, que nos amores. A partir do nosso ativo, recebemos uma semente de eternidade, e o nosso corpo, agora, está preparado, está voltado, para a consílio, e na consílio, aquela força que eu por ele, que o levará, a vida nova, para a responsabilidade. prepara-nos na igreja, para a vida da paz do Senhor, esperança, da nossa, a sua irmã. Amém. Hoje, temos aqui, o evento, que já no passado, fez, digamos, o rito, que fez o alto, que vem vindo a preparar, a capacidade de grupos, para o batismo, e vários produtos, de repente, em várias etapas, hoje há mais etapas, a capacidade de batismo, entre o crisma, e participar da eucaristia, os três sacramentos, da igrejação, na regia pascal, daqui, daqui, aqui. Dá para nós fazer o rito? O Padre, ao aproximar, este assunto, dos atos pascais, que é de comunar, e presente, confiada na graça divina, e, apesar da demoração, dos exemplos, da comunidade, vem cedido, para ser admitida, ao sacramento, do batismo, a continuação, e da eucaristia, e depois de feita, a preparação, e de celebrar, os seus filhos. A próxima, é que vai ser eleita, e também, o seu ser. A Santa Igreja de Deus, deseja ter a certeza, de que esta catecuna, está procurada, para ser admitida, ao número do direito, com a procurar, e noção militante, as próximas comunidades, para chegar. Nesse sentido, dirija vós, a vinho, e a vinha, para vir o vosso Senhor. Também escreve a catecuna, que foi fiel, em escutar a Palavra de Deus, que a Igreja denunciou? Começaram por esse prato, com a Palavra, que escutaram, e vê-se o olhar de Deus, e deu-lhe em sua caserna, com os outros, e entrega a oração. Irmã Caríssima. Assim diz agora, a catecuna, Raquel, que o seu padrinho e madrinha, e o teu pedista, deram com o testemunho, a teu pedido. Confiando nesse testemunho, a Igreja, em nome de Cristo, chama-se ao sacramento das casas. Ele dá muito, que é disputado a vós, Cristo. Responde agora para a Igreja, e manifesta os teus sentimentos. Quero ver o sacramento, que é o sacramento, que é o latimismo, a confirmação, e o que é estudar. Vale para a inscrição, do teu nome. Tchau. 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 Graças a Deus! Agora vamos desenhar o símbolo dos apóstolos, o símbolo da terra. O símbolo é que nós identifica a todos, é que todos os apóstolos nos apóstolos nos apóstolos nos apóstolos nos apóstolos nos apóstolos nos apóstolos. E agora, cumprindo, vamos desenhar com uma tradição, que vai dar início ao nosso presente, que é a fé, que é só a igreja, que nós podemos fazer isso. Sim, 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 sim. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Sim, sim. Sim, sim, sim. 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 Amém. 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 E a tenham em abundância. Que tenham dentro de ela a sua palavra. Pai, justiça ao nobre-lito e dá-te a nós que tem em fome. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O Senhor não libertava os cantivos. O Senhor não avista aos céus. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu vim para que tenham vida. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O Senhor não levanta aos céus. Eu vim para que tenham em abundância. Eu vim para que tenham em abundância. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu vim para que tenham vida e a tenham vida. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu vim para que tenham vida e a tenham vida. Se damos graça, por fé que a perdura, tu faz a medita, e o teu coração. Se damos graça, por fé que a perdura, tu faz a medita, tu faz a medita, tu faz a medita. Deus és o meu Deus, és quem eu procuro, todo o meu ser, anseia por ti. Quero teu amor, para a minha vida, eu venho sempre, sempre de mim. Se damos graça, por fé que a perdura, tu faz a medita, tu faz a medita, tu faz a medita, nós te bem dizemos, portanto és para a vida, tu nos dás a vida, tu nos dás o Espírito. Se damos graça, por fé que a perdura, tu faz a medita, tu faz a medita, eu venho sempre, Se damos graça, por fé que a perdura, tu faz a medita, eu venho sempre, sempre de mim. Se damos graça, por fé que a perdura, tu faz a medita, tu faz a medita, tu faz a medita, tu faz a medita, Tu nos dá o Espírito 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 Amém O Espírito 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 O Espírito